Música Salve galera plificada, estamos aqui no nosso quadro panorâmica na igreja Batista Aragoinha, uns lugares muito especiais onde está rolando nesse feriado o congresso Tempos e Estações do Diante do Trono comemorando 20 anos desse ministério lindo o amplificador vai mostrar tudo o que rolou pra você Bora com a gente que está demais, se liga só na canção que está rolando, vai lá Música Por falar em 20 anos, achei os dois Que sorte, Ana Nóbrega Oi pessoal Ei pessoal, você está bom? Opa, passo para a joia Gente, vocês estão emocionados aí, esse negócio de 20 anos, vocês fizeram parte, fazem parte Como é que é essa bagunça? Você está gaguejando a minha idade Tira A sua o que? Minha idade A minha só que duas vezes mais Quem fala? Ah, deixa ele falar Ela, fala Oh meu Deus, olha, a gente está muito feliz, com muita expectativa De viver esse momento E que bom que vocês estão aqui para dividir com as pessoas também Os bastidores, aquilo que as pessoas não veem 20 anos de E.T. Fazia, santo Deus eterno Agora vamos só uma coisa, para finalizar Música predileta dos 20 anos Todo mundo tem, pode falar sério Aquela que você fala assim, essa aí Não foi eu que cantei com ela não, mas que música Meu Deus do céu Ah, é difícil Eu tenho minha predileta Eu gosto da Precisa de Ti Foi da minha conversão, eu pirei com aquela E eu não sei se eu gosto mais da canção ou do espontâneo Depois da canção Foi sensacional E Tuz? Tuz Olha, eu vou citar a esperança Porque eu tive uma experiência pessoal com essa música Eu tenho muitas, muitas canções da Ana Que se misturam com a minha vida Mas a esperança foi um momento de libertação Um momento de cura Eu me sentei ali no meu quarto Não sentei não, eu me joguei, né? Eu fui jogada pelo espírito no chão Em determinada circunstância E aquela letra falou muito ao meu coração Mas é uma pergunta difícil Como é que foi a esperança? Eu vou escolher a esperança agora, por agora E você? Ah, eu tenho as preferidas Três? Tem várias, tem mais de três Tenho 20 anos Me ama Me ama é uma? Mas a gente tem uma relação completamente diferente com as músicas do que o público Porque quando chega para as pessoas, na verdade, a gente já recebeu, já viveu, já absorveu aquelas canções Então, eu chamo de o lado B dos discos do Diante do Trono E tem uma que a Nóbrega canta Que a Ana escreveu Que para mim é uma das músicas mais bonitas Uma canção que é 6x8 Senhor, meu coração Péssimo motivo Essa música é fantástica Essa aí, essa é o canto em casa Essa é uma No meu devocional, entendeu? Então, essa para mim é linda É um privilégio muito grande estar de volta no Congresso DT Depois de sete anos, é longe do Dia do Trono Mas é uma ocasião muito importante Esses 20 anos E para a gente estar aqui com a orquestra Relembrando os 13 anos que antecederam essa nossa separação É um momento muito emocionante Muito marcante, posso dizer Todos nós da orquestra estamos com um coração cheio de alegria, cheio de entusiasmo Uma das pessoas Para a Priscila, agora dá licença à Rede Sul Porque eu mais admiro estar aqui do meu lado Pela história, é por tudo Eu sou, não pode falar puxar saco não Que é pegar mal, né? A galera vai falar Puxa saco, olha lá Helena Tanuri Tudo bem? Tudo bem, Pri, e você? Tudo bem Está feliz de estar aqui hoje? 20 anos depois Desde o início até hoje Como é que está o coração da Helena? O coração está choroso desde a semana toda A gente vai trazendo a memória um tanto de coisa E a gente vê como Deus é grande Como a história é linda E é impossível a gente não se emocionar Eu estou muito feliz Foram quantos anos que você esteve no Diante do Tron? Eu e o João ficamos 13 anos no Diante do Tron E a galera toda, hoje, todo mundo vindo E é o que a Anívia disse, né? Importante a gente lembrar que a gente só está aqui por causa de Jesus As pessoas são usadas Você, Ana Paula, qualquer um eu Se não fosse a graça Que não fosse a graça Ah, se não fosse a graça Que destruição no mundo Verdade Tiveram momentos ruins? Porque é bom a gente falar Porque acho que as pessoas que assistem Vêem todo esse evangelho brasileiro, né? Tudo vitória, tudo perfeito Mas eu acho que as tribulações foram muito maiores Do que as coisas legais, né? Como é que foi isso? A gente teve muita luta O relacionamento sempre é difícil, né? Você imagina colocar 50 pessoas Com temperamento artístico criativo Com todo mundo junto A panela de pressão, né? Mas o lindo é que quem quis Quem quis, Pri? Se deixar moer Foi transformado, né? Foi fácil? Não Tiveram momentos difíceis Tiveram muitos momentos difíceis De renúncia Momentos difíceis do ego ser abatido Momentos de você ser humilhado E ter que engolir Porque isso está na nossa jornada De seguir a Jesus Se ele foi, por que eu não sou por você? Então, assim Mas isso tudo cooperou Com o nosso bem Com o nosso crescimento Quem abraçou a dor Quem abraçou a luta Quem abraçou ser moído Saiu do outro lado melhor Só um instante Porque eu quero falar com uma pessoa especial Aqui hoje Belinha, você está muito gigante Eu lembro de você desse tamanzinho Tudo bem, Nívia? Graças a Deus Agora, né? Coração na Nívia Para essa comemoração 20 anos de Anjo do Trono Fez e faz parte da sua vida Como é que está? A Nívia, mulher Ah, muita expectativa É... Eu acho que a nossa A nossa maior O nosso maior desafio hoje É vencer a expectativa humana Eu creio que tem muita expectativa Sobre hoje Sobre pessoas Às vezes a gente se perde um pouco Dentro da comemoração em si Que é muito válida Mas eu creio que Deus quer fazer algo novo hoje à noite E o nosso desafio Meu desafio nessa noite está sendo Senhor, que eu olho para o Senhor Que o Senhor faça algo hoje É... Nas nossas vidas Nos nossos corações Em cada um que está aqui É... Panorâmica Com essa matéria mais que especial De tudo que rolou aqui No Congresso de Anjo do Trono E eu espero vocês Ano que vem Porque tem mais Fui! Não quer ficar um segundo Por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Queridos amigos e amigas Preciosos irmãos e irmãs Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece aqui Rede Super Inspirando você